Emanuel Peicher, grande! Bom, gente, boa tarde, né? Boa tarde, antes de mais nada, para todos vocês. Hoje nós vamos ter uma live com a Sinara Menezes. Caio Ramos, você conhece o trabalho do Suzano Correia? Não, senhor! Então, hoje nós vamos ter aqui a live com a Sinara Menezes. Que tem uma participação muito presente nas redes sociais. Tem um blog chamado Socialista Morena. Vamos aguardar ela entrar aí. Ah, entrou. Vamos lá. Vamos lá. Grande Sinara! Boa tarde! Tudo bem, Sinara? Tudo jóia, você! Tudo caminho... Bom, estamos vivos, então estamos no lucro. Não é? Não tivemos toque, toque, toque coronavírus até agora. Eu mesmo não tive. Ou tive, não fui sintomática. Pois é, eu fico pensando nisso. Como eu não fiz teste, então, das duas vão. Ou eu não peguei, ou eu peguei e estou imune por um tempo, né? Mas já se está falando aí que essa imunidade não dura muito tempo, mas tudo bem, né? O Sinara... Oi, pode falar. Como é que está a Sinara do rádio? Do rádio? Cara, eu ontem... Ontem teve uma transmissão especial da BBC para a missão científica britânica na Antártida. É uma transmissão de 30 minutos, feita uma vez por ano. Só que o horário que rolou essa transmissão foi de 6h30 da tarde até as 7h. Aqui dentro de casa eu não consigo pegar em ondas curtas tão bem. Então, eu sou obrigado a ir lá na orla do Guaíba. Quando eu cheguei lá, ontem, estava apinhado de gente. Então, assim, eu tive que escolher um canto bem isolado e, mesmo assim, tentava me afastar das pessoas. Ontem eu tive a percepção clara de que, realmente, as pessoas não estão dando a mínima para as mortes de coronavírus. É um troço de kamikaze. Alguém vai ter que estudar isso em algum momento. Diz que aqui também, em Brasília, eu não saí e não vi. Mas disse que também estava nas quadras o povo lotado. Estava cheio de gente. Sinara, eu tenho um monte de perguntas aqui que eu tenho para te fazer. Eu queria que você falasse um pouco do começo da sua carreira. Você é uma pessoa muito presente nas redes sociais. Você é daquela época lá dos blogueiros progressivos, blogueiros sujos, como dizia o José Serra? Eu entrei depois, já mais para frente. Porque, quando eles surgiram, eu estava na Carta Capital. Eu era repórter lá, né? Então, quando eu fui criar o meu site, foi em 2012. Também já tem bastante tempo. Eu ainda continuei na Carta. Então, eu não fui, assim, blogueira, full time, não. Depois de 2015, é que eu fiquei só com o Socialista Morena, por minha própria conta e risco. E está indo bem, não é? É, agora, com essa história das lives, deu uma melhoradinha, não é? Porque não é mole não ser jornalista independente no Brasil. Posso imaginar. Ainda mais se foi independente de esquerda, aí mesmo que já era, não é? Pois é, porque os blogueiros de direita conseguiram se encaixar no mainstream do jornalismo, né? Mas os blogueiros de esquerda, pelo contrário, são super mal vistos. Hoje em dia, eu acho que quase nenhum de nós tem algum contato com a mídia convencional. Acho que o último era o Rodrigo Viana, que estava na Record, mas aí foi demitido também. Está todo mundo só no meio alternativo mesmo. É para você ver como que é uma coisa, assim, super discriminatória, né? Discriminatória. Porque você ser de esquerda no Brasil é saber que... Ser jornalista de esquerda no Brasil é saber que você não vai mais ter emprego na mídia corporativa. Isso aí... Chargista também. Chargista também. Chargista também. Chargista também. Se você se confessa com uma pessoa de esquerda, as portas se fecham miraculosamente. Se defender a Palestina, então, aí mesmo que não abrem. Piorou, né? Você é baiana, né? Como é que você foi parar em Brasília? Não, então, essa é a segunda vez que eu moro aqui, na verdade. Eu me formei na Bahia, na Ufiba, com 20 anos. Eu era bem novinha. E aí, quando eu estava com 22 anos, em 89, eu tinha uma amiga que morava aqui, minha melhor amiga, a Dil, morava aqui em Brasília. Eu falei, ah, vou aventurar e ir para Brasília também. Bem, aí vim e fiquei aqui de 89 até 95. Aí, em 95, eu queria muito estudar fora e eu consegui juntar um dinheirinho e passei dois anos na Espanha, estudando, só fazendo frila, fiz uns frilas para Folha, para o que eu já tinha trabalhado aqui em Brasília. E quando eu voltei da Espanha, eu não queria mais morar aqui em Brasília e fui para São Paulo, porque meu objetivo, Latuf, era sair da cobertura de política. Eu nunca fui uma repórter do hard news, sabe? E aqui em Brasília é muito hard news. E aí eu fazia aquelas matérias assim, meio comendo pela borda, meio tirando onda de político, fiz muita matéria tirando onda de político. Mas chegou uma hora que eu queria fazer, eu queria trabalhar na Ilustrada da Folha. Eu queria fazer, escrever sobre livros. E aí, quando eu voltei, eu fui para a Espanha, fui fazer um doutorado em literatura espanhola e hispano-americana. Não terminei. Mas quando eu voltei, eu queria ir direto, né? Para trabalhar na Ilustrada. E aí eu voltei para o Brasil, fui para São Paulo, consegui um trabalho lá na Folha e com poucos meses eu realizei a minha vontade de trabalhar na Ilustrada que eu queria. E aí fiquei muitos anos só escrevendo sobre livros, até enjoar, na verdade, Latuf. Porque eu ia te falar que eu sou uma pessoa que enjoa. Eu enjoo, eu enjoo dos lugares que eu trabalho. Eu enjoei de trabalhar, de escrever só sobre livros. Eu já tinha entrevistado muitos escritores. Então, assim, tipo, minha curiosidade tinha um pouco esgotado. E a sorte, para mim, é que na Folha eles me davam muitas matérias de outras áreas também. Eu sempre continuei cobrindo um pouco de política, mas essa área leve da política, digamos assim, né? E não investigativo, nunca fiz. E aí, quando chegou... E aí eu saí da Folha... Chegou uma hora que eu queria variar. Queria variar. Estava lá em São Paulo há muito tempo. Não confio em nenhum patrão. Não confio. Então, chegou uma hora que eu falei assim, Cara, eu estou aqui em São Paulo à mercê da Folha. A hora que a Folha não me quiser mais, eu não vou ter emprego em lugar nenhum, né? Eu não conheço ninguém que vai trabalhar na Folha. E aí eu falei, não, eu vou me aventurar em outros lugares. Aí fui no Estadão, pedi emprego, eles me empregaram. Mas eu não gostei de lá. Não gostei. Por quê? E aí, nesse meio tempo, eu tinha três meses de Estadão, uma amiga minha... Mas por que você não gostou do Estadão? Cara, o Estadão, o jornal, na época, eu achei uma coisa mais lerda do mundo. Você vê, né? Eu sou baiana e estou reclamando da lerdeza do paulista lá. Mas, puxa vida, era tudo tão lerdo. Eu fui contratada para fazer matéria de domingo e as matérias não saíam. Aí eu passava três semanas com a mesma matéria. Eu não gosto disso. Você está em jornal, eu gosto de acelerar, entendeu? Sim. É uma matéria por semana, no mínimo. Estou no jornal. E aí, uma coisa emblemática do Estadão, é que até o bandejão, até o bandejão era lerdo. A esteira do bandejão era tão lenta que os pratos engarrafavam. Eu olhava para aquilo e falava, não vai dar certo eu aqui, não vai dar certo. E aí, nesse meio tempo, uma amiga minha assumiu a editora de política da Veja e me convenceu a ir para a Veja. Ela me convenceu, ela fez mil e uma promessas que eu ia fazer muitas entrevistas, que eu gostava muito de fazer entrevistas. Você vai fazer muitas entrevistas, páginas amarelas e tal. Ela me animou tanto que eu fui. Foi a maior burrada que eu já fiz na minha vida, porque, realmente, é um inferno aquele lugar. Devia ter ficado na lerdeza do Estadão. Cheguei lá na Veja, eles mexem no texto, eles mudam coisas, eles colocam coisas que você não apurou. Assim, tudo ao contrário do que eu vivi na minha vida até então. Será que está funcionando? Aqui está dizendo para dar um reload. Você está me vendo direitinho? Estou te vendo perfeitamente. Estou te ouvindo também, tudo certo. Então, é porque eu não estou vendo mais nada aqui. Não estou vendo as pessoas comentando nem nada. Será que você... Não, eu fechei os comentários aqui para não ficar aparecendo os comentários na tela. Ah, entendi. Aqui, para mim, eu não sei se para você aí fechou também. É, para mim não está aparecendo nada. E aí, eu fui para a Veja, fui lá, e eles mexendo no meu texto e enfiando coisas que eu não apurei. Uma coisa, assim, horrível, horrível. Até hoje, para você ter uma ideia, me cobram as pessoas, quando ficam putas comigo, principalmente do lado do PT, viu? Eles desencavam essas matérias da Veja para dizer que eu sou falsa, que na época da Veja eu escrevia outras coisas. Quando todo mundo sabe que eles mexem no texto lá na Veja, né? Eles mexem no texto. E aí, eu saí da Veja e fui para... E aí, consegui lá dentro da Abril um convite para ir para a VIP, que era uma revista masculina. Lembra? Sim, sim, claro. Três anos de só pautas divertidas, mulher e ficava entrevistando aquelas gostosas da capa. Foi ótimo. Até que eu enjoei. Enjoei. E aí, a Carta Capital me chamou e eu fui trabalhar com eles lá em São Paulo. Já em São Paulo, né? Ainda. Dez anos eu passei em São Paulo. E aí, estava lá em São Paulo trabalhando na Carta. E aí, acabou que eu... Foi muito bom o período que eu fiquei na Carta em São Paulo, porque aí eu podia fazer o que eu gosto, que é pautas variadas, né? Que eu realizo lá no meu site. Eu escrevo sobre pautas variadas. Eu não gosto de escrever só sobre um tema, né? Eu lembro quando eu morei aqui em Brasília, eles falavam assim, Ah, para você conseguir matéria, você tem que ser setorista. Setorista é mais ou menos como funcionário público do jornalismo. Você vai todo dia para o Ministério da Justiça, dá bom dia, boa tarde, boa noite. Falei, gente, isso não é para mim. Não é para mim. Eu gosto de viajar, fazer uma pauta disso, outra daquilo. E aí, eu me casei e voltei para Brasília, por questões pessoais. E aí, caí de novo na politicada, né? Porque para Carta, eles exigiam muita hard news. E eu fiz muita matéria que eu nem lia depois, que eu acho chatérrimo hard news. Eu detesto. Então, assim, eu sei que a gente tem que ler e se informar. Então, em geral, eu dou uma lida generalizada. Mas dizer que eu gosto daquilo, não gosto, nunca gostei. Eu gosto da política, alguma matéria espirituosa, alguma matéria inteligente. Aí, eu gosto. Agora, esse negócio do dia a dia, assim, da política, eu acho chato demais. E eu fiquei muitos anos aqui na Carta, entre 2008, que foi o ano que eu voltei para cá, até 2014, fazendo só hard news, ou seja, contra a minha natureza. E aí, quando chegou em 2014, eu falei, eu não quero mais. Estava me fazendo muito mal aquilo, Latice. Muito mal. Bom, a partir desse pressuposto que você não é uma pessoa que enjoa, daqui a pouco você vai enjoar e eu vou fazer uma previsão. Você vai se dedicar ao jornalismo culinário. Porque você está sempre... Uma hora ou outra, você está fazendo aí uma receita de bolo, uma receita de comida. Daqui a pouco você vai largar a política e vai fazer culinária. No Socialista Morena, como eu fiz ele em formato de almanac, justamente para poder... O que me dá vontade de escrever, eu escrever, eu nunca vou enjoar, entendeu? Então, se hoje o que me provoca é escrever sobre o Bolsonaro, eu vou escrever sobre o Bolsonaro. Mas se amanhã eu quiser escrever sobre o Nelson Cavaquinho, como eu fiz outro dia, eu vou escrever sobre o Nelson Cavaquinho. Se eu quiser escrever sobre cinema, eu vou escrever sobre cinema. Se eu quiser entrevistar uma pessoa de gastronomia, eu vou entrevistar uma pessoa de gastronomia, entendeu? Então, não tem como enjoar, porque aí eu posso escrever sobre o que eu quiser. E outra, não tem o chefe, né? Isso faz muita diferença. Aliás, eu ia te perguntar, você tem essa experiência no mainstream, no mainstream mídia, na chamada grande imprensa. Em algum momento, você se sentiu discriminada por ser mulher, levando em consideração que a imprensa tem muita mulher, né? Mas em algum momento você... as suas opiniões foram... não foram levadas em consideração por ser mulher, em função de ter um chefe homem ou coisa parecida? Olha, eu, na verdade, nunca pensei muito sobre isso, entendeu? O que aconteceu muito no começo da minha carreira é que eu tive... hoje enxergo e vejo que era muito assédio, muito assédio, né? Inclusive de pessoas que eu fui entrevistar e que me assediaram e na época eu não levei tão a sério como levaria hoje, sabendo que isso é assédio, né? Chefes, inclusive. Mas nos últimos anos, eu sentia muita vontade de colocar minha opinião. Em geral, o jornalista, Lacuque, depois... porque vocês, chargistas, estão sempre colocando a sua opinião, né? E nós, jornalistas, não. Nós, jornalistas, estamos sempre colocando a opinião dos outros, né? Nós entrevistamos pessoas. O repórter, ele não coloca a sua opinião. Quem coloca a opinião é o colunista. E chega uma hora na vida de todo jornalista, após os 40 anos, que ele tem vontade de dar opinião. Tanto que muitos de nós viram colunistas, né? A Vera, por exemplo, que é da minha geração, virou colunista do Estadão. O Chico Sá, que é da minha geração, virou colunista. Porque o jornalista fica muito, digamos, experiente e ele sente essa necessidade de colocar a sua opinião. E eu nunca tive esse espaço, nem mesmo na Carta Capital, de colocar a minha opinião. Você vê que a revista, a revista tem vários colunistas até hoje, nenhum deles é mulher. Por que isso? Hã? Por que isso? E de assincrasias, né? Eu acho que são pessoas que já estão lá há muito tempo. Os colunistas são antigos, né? São antigos, estão lá há muito tempo e não são mudados. Você vê que agora, no final do ano, eu assinei um artigo na capa da Carta Capital, que eu fiz de freelancer. Eu assinei na capa, coisa que, enquanto eu trabalhei lá, era raro. Então, esse tipo de coisa existe no jornalismo como um todo, sabe? E, provavelmente, em todo jornalismo, também existam as diferenças salariais. Mas eu não posso dizer que perdi alguma oportunidade por ser mulher. Não posso dizer isso. Eu acho que eu tive bastante oportunidades na minha vida profissional, mas o que eu acho que faltou foi esse abrir um espaço para ouvir a minha opinião, sabe? Isso eu acho que faltou. Em todos os lugares, tá? Não estou eximindo nenhum lugar para trabalhar. Isso seria um exercício de machismo, então, né? Podemos dizer assim. Ah, é ótimo. Olha, eu tenho público, certo? Eu sempre escrevi bem, modéstia à parte. Se você olhar no Wikipedia, os exemplos de lead, um dos exemplos é de texto meu. Então, eu sempre fui tida na imprensa com um texto bom. Nunca fui boa de investigação, mas o meu destaque era de texto. E, no entanto, nunca fui convidada para ser colunista em lugar algum, a não ser no meu próprio site. Agora, você acha que isso tem a ver com o seu posicionamento político ou o fato de ser mulher? Se você parar para pensar em termos de colunistas, a maior parte é homem, né? Antônio Prata, Gregório do Vivier, a maioria é homem. São raros. Eu só lembro, assim, de mulher quem é. a Miriam Leitão, a Vera, pouca gente. Então, isso tem a ver com o machismo e tem a ver também com o seu posicionamento político de esquerda? Acho que sim. Acho que, hoje em dia, se eu não tivesse comprado briga, principalmente com as minhas críticas à mídia, eu acho que eu teria as portas mais abertas, digamos assim. Porque eu não saí brigada de lugar nenhum, sabe? Eu não saí brigada de lugar algum. Eu sempre saí bem dos lugares. Até da Veja, eu dei a volta para conseguir sair de uma maneira boa de lá. Então, a única justificativa é essa. Acho que, mais do que o meu posicionamento de esquerda, as minhas posições críticas em relação à mídia convencional. Não na carta, tá? Na carta, eu acho que uma hora eles vão dar esse espaço para uma colunista mulher e vão lembrar de mim. Mas, até hoje, não tem. Sinara, você não é a mãe Sinara, mas eu vou fazer uma pergunta inevitável. Você acha que o Bolsonaro cai? Olha, sinceramente, eu não acho que ele caia. ele fica até o final. Cara, depende de vários fatores, né? Se, de fato, houver... porque as pessoas trabalham com hipóteses. Ah, existem os militares, as forças armadas, tem uma parte que não gosta dele. Nunca vi essas pessoas. A única pessoa que dá a cara entre os generais para dizer alguma coisa contra o governo é aquele Santos Cruz. E mesmo assim... Isso. Né? Bem de leve. Nunca vi tais oficiais dizendo contra o Bolsonaro. nunca vi. Então, se eles existem, se eles existem, e eles estão calados, quem sabe eles possam derrubar o Bolsonaro. Mas para que que eles... Eu acho... Eu sou mais... Eu sou mais seguidora da tese do Lula de que o que eles querem é domesticar o Bolsonaro. Reeducar o Bolsonaro. Tentar conter o Bolsonaro. Você vê que naquele dia que o Bolsonaro demitiu o Weintraub, ele estava claramente fazendo aquilo, como diz na Bahia, apulso, né? Ele estava fazendo apulso. Alguém fez ele demitir o Weintraub. Isso aí não tem dúvida. Se foi o pessoal das forças armadas que está ao redor dele, eu sei que ele demitiu o Weintraub contra a vontade, isso estava explícito nas feições dele, né? Que ele estava fazendo aquilo a contragosto. Lá na Bahia a gente fala apulso. Então, é sinal de que existe aí, nesse meio, uma tentativa de... E agora dizem que vão indicar para o Ministério da Educação um cara mais técnico. que não vão mais botar esses palhaços, os palhaços ideológicos lá no Ministério da Educação a conferir. Mas se realmente for por esse lado, Latu, significa que tem esses caras contendo ele. Se os militares conseguirem conter o Bolsonaro, para que eles vão derrubar? Mas o que eles ganham exatamente mantendo o Bolsonaro, já que, assim, é uma queimação de filme, já que com essa detenção do Queiroz fica cada vez mais clara essas ligações espúrias da família Bolsonaro com o miliciano, os filhos respondendo o processo, o STF, as investigações... E queimação de filme levando em consideração que as Forças Armadas têm alguma imagem hoje? Qual a imagem das Forças Armadas? A imagem de quem apoia um fascínora para a presidência da República, um defensor de tortura de seres humanos? Eu tenho as Forças Armadas? na mais baixa consideração hoje em dia. Eu pensei que tinha gente séria lá dentro. Eu pensei, mas eu não estou vendo. Então, para eles, o que eles ganham? Eles ganham porque o Bolsonaro é um encantador de burros e os militares talvez não tenham uma pessoa que seja tão popular quanto ele, porque ele ainda é popular. Mas o que eu estou pensando aqui é o seguinte, a manutenção do Bolsonaro na verdade, por exemplo, quando ele fala de defesa de tortura, os militares sobre este assunto eles têm uma certa, eles concordam com o Bolsonaro em relação, por exemplo, à ditadura, porque é uma questão ideológica de direita, a defesa da ditadura, a defesa dos métodos utilizados pela ditadura. agora, no caso Queiroz, a gente já não está mais falando de defesa ideológica da ditadura, a gente já está falando de bandidagem. Então, eu creio, corrupção, não, e bandidagem mesmo, não é só corrupção, é bandidagem, Queiroz, isso é bandidagem mesmo, é miliciano. Então, talvez, porque assim, sempre quando se faz pesquisa de opinião, os militares sempre estão em boa conta aos olhos da população, militares, carteiros, bombeiros, eles têm sempre em boa conta. Quando você tem um sujeito que é objetivamente ligado com bandido, miliciano, fica aquela peça de que os militares estão defendendo bandido, talvez, estou conjecturando, talvez isso de certa maneira, porque o militar sempre trata as coisas muito com aquele brilho, dá ordens, não vai poder falar de ordem defendendo um sujeito que está ligado com milícia. sim, pois é, eu não sei qual é a do, quais serão as cenas dos próximos capítulos, mas eu acho que ainda vem muita coisa por aí antes desse homem ser empichado, ou sei lá, eu sou muito cética lá, tuf, estou vendo que o Brasil está num momento tão ruim que eu nunca imaginei ver na minha vida. Você não acredita que isso vai de uma certa maneira forjar um paradigma diferente ou você acha que a gente vai, quando isso passar, porque vai passar, você acredita que a gente vai voltar aos mesmos patamares? Você fala da quarentena ou do bolsonarismo? Da quarentena e do bolsonarismo. cara, eu não sei porque o Zé de Seu andou fazendo uma análise falando que o Brasil está vivendo uma nova onda de militarismo, que pode ser verdadeira, né? Então, tão cedo, talvez a gente não saia desse espectro da direita e da centro-direita, né? Acho que talvez a gente saia do fascismo declarado, mas isso não vai nos transformar numa nação progressista de novo, como nós éramos até a Dilma, nós éramos uma nação progressista, né? Uma nação com ideias progressistas e a gente mergulhou no obscurantismo desde então. Então, eu não acredito que o Bolsonaro saindo, esse perfil da população volte rápido à normalidade, sabe? Mas, Sinara, você não acha que durante o governo, você fala éramos uma nação progressista durante o governo Lula e Dilma. Eu acredito que a gente era um governo progressista, não uma nação progressista. Nós sempre fomos o que sempre fomos. A visão sobre nós era que éramos uma nação progressista. Mas não éramos. A visão do mundo sobre nós é que nós somos uma nação reacionária, fascista, inclusive. Sim. Daqui a pouco até podemos ser neonazi a visão do mundo sobre nós. Porque hoje nós estamos muito mais próximos da Hungria, do Trump, do que antes que estávamos perto da Argentina, do Uruguai, até mesmo da Venezuela. É porque eu fico pensando o seguinte, o bolsonarismo não inventou nada, ele apenas galvanizou sentimentos que sempre houveram. É a mesma coisa que o nazismo. A gente usa muitas analogias, principalmente os chargistas, em relação ao governo Bolsonaro é o nazismo, suásticas e tal. E o nazismo também não inventou nada, não. Ele se aproveitou de sentimentos que já viu. Então, o Brasil sempre foi isso mesmo. Sempre foi um paizinho reacionário, racista, violento. Pode falar. Eu estava lendo e esse é o ponto que me distanciou da mídia, que eu sou muito dura na cobrança a eles de que eles são responsáveis por esse ambiente. Eles criaram esse ambiente para tirar o PT do poder. Eles não tiveram nenhuma responsabilidade e nenhum amor pelo Brasil. Não tiveram. Porque o jornalista tem um papel social. E o papel social é você estar atento ao seu país, a não deixar que o seu país mergulhe no fascismo. E aí você faz isso para tirar um partido. A mídia se comportou como um partido político, como um braço do PSDB, como um braço do PSDB, para tirar o PT do poder e com isso eles pavimentaram o caminho para o neofascismo chegar ao poder. E agora eles ficam dizendo que é culpa do Lula. Além de tudo, eles têm uma narrativa muito louca. Mas eu ia emendar isso com outra coisa e me perdi. Tudo bem. Como é que você está vendo o posicionamento do STF nessa situação? Inclusive, o STF tem se reunido com os militares. Sim. Desde a época da prisão do Lula que o STF está se reunindo com militares. Porque na época da prisão do Lula teve o recado do Vilas Boas, lembra? O Vilas Boas mandou direto para o STF o recado que não era para soltar o Lula. O Lula ficou preso por conta desse conluio entre os militares e o STF. Eu não confio mais em nada. Infelizmente, um dos efeitos dessa conspiração para tirar o PT do poder foi desacreditar as instituições. As instituições brasileiras perderam muito. Mas, assim, o que eu ia te falar. Eu estou lendo um livro sobre aquele cineasta Leon Risma, sabe? Cineasta brasileiro Leon Risma fez o ABC da greve, fez, inclusive, o filme do Nelson Cavaquinho que eu comentei outro dia no site. E o Leon, ele era judeu-polonês, família judia-polonesa e morava no Rio de Janeiro. E a jornalista que fez o livro, ela também de ascendência judaica, ela conta, judaica-progressista, que a família do Leon, o pai era comunista, ele era do partidão e tal, que na Polônia, na Polônia, muito antes do Hitler, ele já existia um antissemitismo brabo. Sim! Brabo! E ela fala que depois que a guerra acabou, nenhum judeu-polonês quis voltar para a Polônia. Ao contrário de outras nacionalidades, se era judeu-húngaro, voltou para a Hungria, se era judeu... Mas os judeus-poloneses não voltaram mais para lá, tomaram horror. E os pais dele, inclusive, não falavam polonês entre eles, preferiam falar ídice. ele tinha um horror do que era a Polônia. Ou seja, de fato, Latuf, essas coisas já estão dentro das pessoas. Mas quando você estimula, estimula esses sentimentos... Olha só, se você pensa o seguinte, em termos de jornalismo, a gente estava falando sobre o colunismo, certo? Os jornais escolheram pessoas para ser colunistas com o único currículo de serem antipetistas. As pessoas não tinham a menor condição de escrever em jornal. Quando eu era criança, adolescente, a gente recortava as colunas dos jornais de pessoas inteligentíssimas, com super estofo. Quem é que se tornou colunista de jornal contra o PT? Kim Kataguiri. Kim Kataguiri. Rodrigo Constantino chegou a assinar a coluna na Veja, no Globo, sabe? O cara que é bolsonarista ao ponto de dar nojo do puxa-saquismo desse cara. Escreve mal para Bedel. Entendeu? Em qualquer lugar civilizado, essas pessoas jamais teriam, se tornariam colunistas de jornal. Jamais. E elas ganharam aquele outro do blog do PIN, que foi o cara que hoje é brigado com o Olavo de Carvalho, Moura Brasil. Ele é brigado com o Olavo de Carvalho hoje, mas ele foi o organizador daquele livro idiota lá dele, como não ser idiota sendo idiota, alguma coisa assim. Então, assim, os jornais, a mídia comercial abriu as portas para a gente imbecil de extrema direita contra o PT e fez acender na sociedade esse lado que estava adormecido lá tudo. Estava adormecido que a gente tinha meia dúzia de imbecis falando besteira por aí e agora nós temos 30% da população falando dessas idiotices. Essas barbaridades, sabe, de abrindo espaço para... Ó, quem foi que publicou um livro dizendo que não existe racismo no Brasil para ser um libelo contra a política de cotas dos governos petistas? Quem foi? Foi a Lica mesmo. Foi o editor-chefe do jornalismo da Globo. Então, assim, não dá para tirar o corpo fora agora. Então, quando a Maju, que é uma repórter negra, apresentadora negra da Globo, sofre racismo, a Globo, infelizmente, não tem moral para falar porque eles insuflaram esse tipo de sentimento na população contra o PT. Sim. Não resta a menor dúvida de que o antipetismo é um dos grandes responsáveis por essa situação. Eu diria que também tem uma série de... Pode falar. Você ouviu o que eu falei? O antipetismo é um fascismo. É ódio. É puro ódio. Ele cega, deixa as pessoas cegas. Você vê como uma pessoa que tenta estabelecer, meu Deus, falsas simetrias entre o Lula e o Bolsonaro é uma pessoa cega pelo antipetismo e está cheia de jornalistas. Eu costumo dizer que isso tudo que aconteceu isso foi muito meticulosamente planejado. Isso foi tudo muito trabalhado. E não é uma coisa somente doméstica, não. Isso vem de fora também. Eu já falei em outras lives que eu não tenho a menor dúvida de que isso aí o afastamento, a prisão do Lula, o afastamento da Dilma tem a ver com uma ofensiva contra governo de linha bolivarianista na América Latina. Não foi somente com o Brasil, não. A América Latina. Então, você vê a conformação, a construção desses governos na Venezuela, na Bolívia, no Equador, em Paraguai, no Brasil, no Uruguai, nos anos 2000. E você vê agora, você vê que foi uma guinada. Isso aí tem o Trump também, tem o dedo do Trump, essa política externa americana que ficou mais agressiva. Então, não é à toa essa coisa, essa ligação do Moro com a CIA, entendeu? É muito escancarado isso. E me parece que realmente tem um dedo geopolítico nessa parada, Sinara. Não é somente maldade para tirar o PT, entendeu? Aqui, no caso nosso, o fato do PT ter derrotado a mídia durante quatro eleições eleições consecutivas pesou bastante. Já vinha onda que tinha começado em Honduras, tinha começado em Honduras e aí, eu acho, surfaram nessa onda. Surfaram. fizeram de tudo. Abraçaram um juiz inepto, apoiaram a prisão de uma pessoa inocente, que fez muito pelo Brasil, que se chama Lula, sabe? Então, eles fizeram, foi muito ruim o processo todo. Então, assim, isso me tornou muito pessimista, porque eles jogaram jogaram a gente nesse buraco que a gente nem escolheu para estar, né? A gente nem escolheu para ir através de eleição, porque poderia, vamos supor, que a Dilma ficasse até o fim e depois o Aécio ganhava, ou sei lá, quem ganhava, entendeu? Mas não, eles escolheram o caminho da ruptura democrática, do flerte com o autoritarismo. Veja só, durante o governo Dilma, Merval Pereira e Reinaldo Azevedo faziam palestras no clube militar. Estou mentindo? Não. Flertaram com o autoritarismo, abriram flancos. A gente não pode nunca deixar esses flancos abertos, porque os lopistas tomam conta, entendeu? É, mas também, Sinara, tem uma coisa que a gente também não pode ignorar, que é assim, essa política de alianças do PT cavou a própria sepultura, porque muita gente que era aliado puxou o tapete. Quem puxou o tapete da Dilma foi o Temer, que era vice. Então, se falava muito, fora Temer, fora Temer, mas o Temer era vice, cara. O problema é esse, essa política de alianças com o Centrão, com os setores reacionais da política tem um preço, né? Latuf, esses dias eu participei de uma entrevista com o Lula, nunca tinha entrevistado o Lula, por incrível que pareça. E fui numa entrevista lá com o Lula e eu tinha uma curiosidade pessoal e jornalística de perguntar para ele por que que em 2013, depois das jornadas de junho, o PT não rompeu com o PMDB e lançou uma chapa sangue por o sangue, uma chapa por o sangue. porque a verdade é que o PT estava muito forte ainda, poderia ter ganhado aquela eleição sem o PMDB, sem o PMDB. E aí ele acabou admitindo, ele falou, a verdade é que a gente não precisava do PMDB em 2014, ele admitiu para mim. Mas você sabe que um monte de petista reclamou de eu ter feito essa pergunta? Você acredita nisso? Eu acredito. eles me atacaram nas redes sociais por eu ter feito essa pergunta. Eu achei isso, eu fiquei espantada, espantada. Primeiro que a expectativa deles é que eu fosse lá o quê? Puxar o saco do Lula? Não, eu sou jornalista. Sim, a expectativa é essa. Então, eu botei lá no Twitter, eu falei, se vocês forem esperar de mim que eu deixe o jornalismo em segundo plano, pode tirar o cavalinho da chuva. Em primeiro lugar, eu sou jornalista. Minha posição política é outra coisa, meu ganha-pão é ser jornalista. Tanto que quando a extrema-direita fala assim, mas socialista e tem assinatura no site, o socialismo é a minha posição política, a minha ganha-pão é jornalismo. Então, em primeiro lugar, eu sou jornalista. Vou chegar lá para entrevistar o Lula e não vou fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade? É cada uma, né? É verdade. É porque existe também um culto à personalidade, né? Existe um culto à personalidade do Lula que eu acho muito complicado isso daí. Eu não gosto disso aí, não. Cara, eu me defino como o Flávio Dino falou, da esquerda lulista. Eu me considero da esquerda lulista, eu adoro o Lula. Se você falar mal do Lula, eu não vou querer ouvir. Eu posso falar você, não. mas não existia nenhuma intenção oculta atrás da minha pergunta. Eles falaram que eu queria que o Lula fizesse minha culpa. Não, eu só queria que o Lula analisasse a luz de hoje, tanto essa história dele ter continuado, dele ter continuado, deles terem continuado com aquela aliança que no final foi o que tirou a Dilma do poder, foi o que tirou a Dilma do poder. Exatamente, exatamente. se ele também não reveria as alianças com os fundamentalistas religiosos. Isso, isso, exatamente, exatamente. Mas, gente, uma coisa é você fazer, Latupe, o diálogo com os cristãos, com os fiéis. Outra coisa é você disputar com a tapas o apoio do Malafaia. Isso, isso, isso mesmo. O Malafaia é nosso inimigo. Cara, a Dilma foi lá no... A Dilma foi na abertura do Templo Maior, cara. Do Edir Macedo. Do Edir Macedo, cara. É nosso inimigo. Nunca poderíamos ter estado do lado dele. Dele. Sorry. Fim de papo. o nosso diálogo teria que ter sido com os fiéis. Eu até sou a favor. Um dia eu vou aprofundar esse assunto. De a gente criar comunidades evangélicas de base pra poder fazer o link com os pastores progressistas. Perfeito. Se não é progressista, não tem diálogo com a gente. Fim de papo. Agora você vê uma foto que me choca até hoje de olhar o Lindbergh rezando do lado do Malafaia. Pelo amor de Deus. Mas o nome disso é o tal do pragmatismo. E sempre que eu cobrava isso dos meus amigos petistas, eles diziam assim, mas Latuf, ninguém governa sozinho. Você é pessoal? Não, não tem partido. Você é pessoal? Não tem partido. Nunca tive. Eu também me considero super apartidária. Claro. Eu acho assim, eu sou um cara de esquerda. Não apartidária, exatamente. Eu sou um cara da esquerda, entendeu? Mas não tenho partido, não. Até porque eu acho que essa coisa, se eu fosse ligado a um partido, eu teria meu trabalho muito limitado. Porque assim, eu sempre fiz críticas a presidentes, fosse o Collor, o FHC, o Lula, Dilma, Temer, em que pese que as minhas críticas sempre foram à esquerda. Então, eu sempre critiquei o papel do Lula e principalmente esse endeusamento que se faz do Lula. Sempre critiquei o PT também. Certo. Então, assim, eu acho, por exemplo, acho ou não, eu tenho certeza. o Lula, por exemplo, em 2005, você estava falando de 2003, em 2005, quando teve aquela questão do mensalão, o Lula poderia ter convocado a população para defender o governo. Ele não fez isso. Porque o Lula não é um revolucionário. O Lula é um sindicalista. O sindicalista não quer o lugar do patrão. Ele quer negociar com o patrão melhores condições de trabalho. E isso que o Lula fez. Ele não quis o poder. Ele quis o governo. Só que, assim, o erro do PT foi achar que você entra numa roda de pôquer com jogadores que estão ali há décadas, com a banca que está ali há décadas, você achar que vai jogar de igual para igual. Eles deixaram. Deixaram jogar. Aí, depois, de uma certa hora, viraram a mesa. Agora, claro, é importante que a gente faça a crítica, como eu falei, pela esquerda, mas eu defendo, por exemplo, que numa situação como essa que a gente vê hoje, de ascensão do fascismo, então a gente não está falando mais dessa coisa de direita e esquerda, PSDB, essa punhetação PT, PSDB, que eu vejo, 300 anos. A gente está falando de ascensão do fascismo. Numa situação como essa, era para que a gente tivesse a tal da frente ampla. que estão falando aí, frente ampla, era para que você deixasse determinadas diferenças de lado para poder criar uma força para enfrentar isso daí. Mas você lembra daquela famosa frase atribuída ao Golbery, a esquerda só se reúne na cadeia. Então, o que a gente está vendo agora? A esquerda se engalfinhando por conta de eleições, não sei mais o quê, enquanto isso, os fascistas estão se criando que nem erva daninha na rua, pô. Eu acho que, eu entendo as críticas do Lula, sobretudo, a esses movimentos, porque eles são muito lenientes com a agenda econômica do Bolsonaro, né? Tem muita gente que acha possível apoiar a agenda econômica de Bolsonaro e ser contra Bolsonaro. Não. O Guedes... Você apoia a agenda econômica do Bolsonaro e você é a favor do Bolsonaro. Não vem agora com esse papo que parece da época do Pinochet, né? Lá no Pinochet era assim. Nós apoiamos a política econômica do Pinochet, mas não estamos vendo o que ele está fazendo com as pessoas. Não, não. Apoiou um, apoiou outro. Não vem com essa. Para o meu lado, não. Então, eu entendo. Talvez, eu gostei até que o Haddad falou outro dia, talvez seja uma... a gente pode criar duas frentes e aí a gente se junta, entendeu? Contra o Bolsonaro. Mas o Lula falou, por exemplo, que só participa de frente que for a favor do impeachment. Porque já tem um monte de gente dizendo que é contra o impeachment. E aí? Ah, pois é. Que frente contra o Bolsonaro é essa que é contra o impeachment? O Cid Gomes falou que é contra o impeachment. O PSDB falou que é contra o impeachment. Então, o Lula não tinha razão em criticar, em questionar? sabe? Eu acho que se é para fazer uma frente contra o Bolsonaro, tem que ser a favor do impeachment. É o óbvio, né? Claro, claro. Eu acho que mesmo que esse impeachment não passasse, mas pelo menos é um fato político, né, Sinara? Exato, exatamente. Ou fora Bolsonaro como bandeira principal do negócio, né? Que o Lula diz que não pode abrir mão, por exemplo, de rever os direitos trabalhistas que foram roubados com razão, da questão da reforma previdenciária, certo? Eu vejo muita gente aí prometendo mil coisas e eu acho que os partidos de esquerda tinham que prometer rever tudo. Rever tudo. Igual a Argentina está fazendo aí nacionalizar a empresa que foi estatizada. Ué? Por que não? Bom, Sinara, a gente a gente eu até perdi a noção do tempo aqui, a gente já está encerrando porque o Instagram já passamos, já tem que encerrar já porque é uma hora, né? Então, assim, eu já imaginava que o papo contigo ia ser assim, que você sempre foi uma pessoa muito fluida, né? O papo contigo ele flui muito fácil, né? Então, as perguntas todas foram 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 fluindo. Então, foi muito boa essa conversa contigo sempre que você tiver disposição, tiver tempo para novas lives, eu adoraria voltar a conversar contigo sobre outros temas. Tenho tantos outros temas para tratar contigo, Sinara, que ficou com esse gostinho de quero mais. Então, muito obrigado pela tua disponibilidade e o seu carinho em vir aqui conversar com a minha audiência. Tá bom, Atufi. E outra, qualquer hora eu te convido de volta. Tá bom, querido, eu participo com todo prazer. Beijo grande para você, tá? tchau.